Eu sou o Ikro, eu já tô aqui nesse jogo chamado Celerte Pra falar onde eu achei esse jogo, tipo, eu vi, eu acho que o 61 jogando, foi o Butter Eu achei daorinha, eu acredito que ele seja indie E ele é tipo um joguinho de plataforma, que eu achei, tipo, bonitinho o estilo dele Pera, pera, eu acho que eu não coloquei nome, ó, droga Parece ser bem daorinha, mano, o jogo Assistant Mode, não, pronto, vou começar aqui Da igual que é uma menina e eu coloquei o nome de Ikro, mano Tá, bora ver, acho que tem esteirinha É isso, Ikro, só respira Por que você tá tão nervoso? Não sei, mano, não sei mesmo Ah, tá aí, ó Tá vendo, ó, o jogo, não sei se Ah, aqui pula, ó Pelo menos tá facinho, ó Tipo, eita, deacho Ah, ele, ele, ele dá uma escaladinha no Ah, não, droga, já morri, mano, já morri Tá, calma É um jogozinho de plataforma, eu não sei se chama de Metroidvania esse aqui Mas eu achei, eu achei bonitinho a arte E tipo, tipo, tá me lembrando o Kingdom Ah, Z, eu posso escalar Pera, então aqui Nice, nice, nice É facinho, mano, é bem Pode ser de boa Tá aí, passei É, parece ser bem, bem tranquilozinho de jogar Tá Eita, será que tem como deixar em português? Eu acho que não tem como, acho que não tem em português Tá, mano, nice, vira Nice, vira aqui É, com licença Man Não sei o que é man A voz dela Eu acho que ele perguntou se, tipo, se um sinal que ele viu era, tipo, sinal de trilho Aí ele falou, aí ela pegou e falou que, tipo, tá quase lá É só atravessar a ponte Tá Vou lá, né Mano, eu não tô entendendo Ela riu aí, é, tá Tá, mano, eu vou pular esse aqui porque eu quero jogar, mano Nossa, eu tô vendo muito a cara dela A velha, não para de rir, mano Mas tá, bora lá Ai, tá Eita, porra What the fuck, mano, do nada Ah Ué What the fuck Ah, ele ensinou o dash, ó Pera Ah, nice Caraca, que da hora, mano O pássaro só chegou e me ensinou um, um Especial Você pode fazer isso Eu não tô mais no começo Vou pra cidade agora Climb Vamos lá Vamos lá Ai, já morri Ah, não, droga Mano, tá difícil Ah, ela congela Pera, como eu tenho que fazer aqui Ah, já sei Nice Nice É, tá fácil aqui É que eu tinha esquecido disso Mano, e agora? Caraca Ae, beleza Mano, eu não sei como que eu tô conseguindo jogar Eita, será que dá pra... Ah, eu só posso usar um dash Mano, é difícil Tá, calma Ah, era só isso Acho que aqui eu tenho que dar um dash Ah, droga Eu não vou pegar esse... Mano, eu não vou pegar mais esse... Esse morango aí Mano, eu já morri 300 vezes Droga Calma Agora vai, agora vai Beleza Beleza Ae, beleza Passei Eita Vixe Meu Deus, mano É muito difícil Ae Nice Ó Ah, não Droga Vem pra cá Vem pra cá Pra cá Ok Ah, tem um coraçãozinho Não, droga Eu espantei ele Aqui Não Pera, eu vou voltar Calma, calma Nice Beleza Tá, 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 tá facinho Até Agora eu acho que É pra cá, eu acho Ah, não Eu pensei que ele fosse uma plataforma Mas não é Então é aqui Aí pula Beleza Ó Nice, nice Ah, eu acho que eu vou ganhar mais uma Ah, que da hora Esse cristalzinho Ele dá mais um boost Pra subir aqui, ó Nice Nossa, é muita hora, mano Isso Droga Eu parei que eu subi mais Bosta Aí Aqui Aqui Ah, quase, quase, quase Aquela fica tipo azulzinha Quando eu não posso usar mais esse boostzinho Esse dash Aê Nice Passei Pera Pula, segura Aê Ah, ah Nossa, mano Aê Nice Eita Acho que é só passar aqui É Beleza Droga Calma, calma, calma Calma Tem que ser Precisamente A Entendi, entendi Eu tenho que passar aqui Pular E passar aqui Beleza Nice Vou descendo aqui Ah, ai Nossa, quase que eu morro Pera Calma Aê Nossa, consegui Não Mano Eu não acredito que era só pra pegar esse negócio E aqui Desce pra algum canto Não Aqui morre Ah, eu peguei Ó Ah, eu ganhei uma vida Chega, era pra voltar, mano Putz Acabei de perder a vida que eu ganhei Aê, ó Ah Aê Nice Pera, eu não tô fazendo saber Ah, não é Não é aqui, mano Ah, ele dá um impulso Tem que pular Pra tá pra cima É Tá aí, é nice Beleza, beleza Oxi, oxi, oxi Pera, o que? Ah, não Ele vai me dar um embalo Ó É verdade É verdade Entendi, entendi Aê Ó Aê, nice Acho que agora eu desço pra cá Ó Aí Caraca, mano Eu não sei como é que eu tô conseguindo Peraí Eu nem entendi pra onde é que é pra ir Ah, eu acho que aqui é só pra pegar o coração mesmo Tem muito mistério É pra cá, ó Eita, morri já Peraí É simples, é Pula Segura aqui Pula Desce pro outro lado Pula Pula Desce pra cá Nice Aí, pula Cai Desce Nice Pega esse passozinho Beleza Eita, esse aqui é difícil Meu Deus Esse aqui é muito difícil Meu Deus do céu Ó Ó Não Ah, ele pega embalo Nossa, mano Esse jogo é muito desgraçado Joguinho difícil Boa Você tá com o espinho mesmo Abaixado Aí, ó Urra Nossa, boa Eu nem sei como que eu tô conseguindo Fazer essas coisas, tá ligado Droga Ali, ali não era pra pular É pra pegar aqui, ó Segurar aqui Eu acredito eu, né Ó Nice Ah não, ali mesmo Eu precisava de um Desce aqui Nice Ah, quase, mano Quase Mas eu entendi já Ó Tem que vir aqui pra cá Ô, droga Tem que pular pra cá Pro lado Sobe Pega embalo aqui, ó Pum Beleza, recuperei, ó Eu só vou segurar aqui Eu vou descer com ele Aí eu vou pular E GG Tá aí, mano Ah, droga Nossa, esse aqui vai ser da hora Ah, peraí que eu dei Eu dei dash na hora Errada Vem Ah, droga Morri Calma, calma Meu Deus, mano Tá impossível Aí Acho que eu precisava de um bala Não, droga Aí Aí Opa Aí, mano Ó Cheguei no canto aí, ó Celeste Mountain This memorial Dedicado Esse memorial é dedicado Para aqueles Que Perished on the climb Acho que, tipo Que conseguiram Subir o negócio Mas é isso, mano Oh, meu Deus Ela foi a fogueirinha Vai chegar o pássaro Ó Que bonitinho, mano Isso deve ser um erro É Acho que eu passei a primeira fase De boa Ah Eu completei o capítulo, ó Ah, mano Será que é só isso o jogo? Tipo Era só Meio que uma demonstração É, mano Eu completei Eu nem sabia Que dava pra completar Eu acho que tem mais fase Mas é isso, mano Esse foi o jogo Esse foi Celeste Muito obrigado Se você estiver aqui E tchau E aí Tchau 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 Obrigado.